Já viram aquele filme que é o regresso do jacuzzi 2? Que é de um pofetuno? Que é o regresso do jacuzzi 2. O senhor é um artista que eu gosto muito de trabalhar na internet. Os Estados Unidos foram lá espalhar os valores da democracia liberal. O quanto não foi, agiram em interesse próprio. Se isso fosse, se fizéssemos agora uma cruzada de cruzada... É melhor não usar este termo. A partir do momento que tu invades um país e passas a mandar nele, tu és responsável pelos membros daquela sociedade. Estás muitos anos sem teres determinado direito e adquires. E depois perdes. Não estás numa situação equivalente. Parece, mas não é. Se eu quisesse ser conspirativo... Durou uma burrosa se chega ao Goldman Sachs. Porque ajudou ali um complexo militar e industrial de maneira fundamental. Ele é o mordomo despoderoso. É o mordomo mais bem pago do mundo. O Bernie ter um ataque cardíaco acho que é o equivalente a o Alva matar a brincar com o cão no jardim da Casa Branca e fazer um entorce. Faz parte da vida. O Elon Musk, quanto a mim, tem de ser dado a muita liberdade e o mesmo nível de vigilância. Ele tem uma visão do futuro. Ele imaginou o futuro e é um megalómano altamente funcional. Já tem um poder económico. Já tem um poder tecnológico. Já tem um poder cultural. Dá-lhe poder político? Pois. Não. Não, não, não. E depois vai àquela coisa que tu defendes. Elimina o posto de trabalho. Que é dinheiro para toda a gente na mesma. Tu podes não estar a trabalhar e estás a sair na mesma. Mas eu defendo isso. Eu sei. Era aqui que eu queria chegar. Com o meu amigo Rajão, como eu, defendo o rendimento básico e profissional. Ou aceitas aquele contrato, mesmo que aches que até não te realiza e até ponha em causa elementos fundamentais para a dignidade humana. O emprego é colher maçãs, mas é num campo com leões. Garantir transporte. Garantir a tua mobilidade do espaço. O que é que a comida te dá? Não é espaço. A comida dá-te tempo. O tempo é mais escasso, neste ponto de vista. Ia-se perder muita coisa boa que eu odeio neste momento. Coisas que me irritam, estás a ver? Ah, estás casinho que a senhora sabe lá o que é que está a fazer. Agora até desinfetares-me não por causa do Covid. Mas eu tenho saudade daquela unhaca na sua. Eu entro no Uber muitas das vezes à noite. Bêbado. Poder de bêbado. E chego à beira do bacano, faço assim uma festinha na orelha e digo é para casa. Que ele sabe que é para casa. Está ali. É a minha casa, estás a ver. E vou a dormir a viagem toda. Se eu fosse gaija e eu não podia ir a dormir a viagem toda. Quer dizer, eu podia. Mas não ia. Porque é aquela coisa da segurança, não é? Mano, se houvesse um carro que tovasse a casa, tanto homens como mulheres iam sentir mais seguros. Sim. Eu imagino, bê, tipo uma gareja mesmo abandonada, tipo numa cidade. Uma concentração de carros para se revolucionarem contra as pessoas. Estamos fartos deste abuso. O mundo diz-te se a realidade é verdade ou não. Sim. Agora o que é o bem e o que é o mal, tu olhas para o mundo e o mundo não te diz. E se tu és um déspota e queres arregimentar seguidores para cumprirem as tuas ordens, a religião torna-se um instrumento de poderoso. Por mim era juntar Cristo, Allah, o Aganesha, o Buda, tudo numa parede e um tiro na cabeça e ficava. Temos aqui um Robs-Pierre. Temos aqui um Robs-Pierre. Estamos a gravar a 22 de Agosto de 2021. Talvez isto fique arquivado até 2050, por exemplo. Este sai quando for relevante. Que é daqui a duas semanas. Ok. Esse é o propósito. O mote é que as coisas não acontecem só quando batem no Twitter. E vamos falar um bocadinho sobre o que se passa esta semana e que hipóteses é que temos para um futuro diferente. Porque temos connosco um filósofo, um aspirante a Hugo Rajan. Eu disse-lhe, olha, quero fazer um episódio contigo sobre este tema. Ele teve a humildade de me dizer, eu não sei o suficiente para isso. Sendo alguém que sabe mais, sei eu que ele sabe, mais do que 95% das pessoas que se prestam a isso. Após esta boa introdução, Castro, o que é que me tens a dizer sobre o Afeganistão? Do Afeganistão não sei, mas tens um pelo do bigode que está assim, ué! Mas olha, agradecer a presença do Hugo aqui. Vi a live que fizeste com o Francisco aqui há meio ano atrás. Mais ou menos. Gostei muito, por acaso. Estou a vir a falar. Eu já estava de pijama, tive de vestir uma camisola ao último. Mas gostei muito. Aquelas entradas à última da hora, bro. Pois a luz não dava, só precisava, era assim um toque na lâmpada. Percebi depois. Não, parece que estávamos meio à rua. Problemas técnicos. Um posto de eletricidade estava em cima de ti. Problemas técnicos. Mas voltando para isto. E tendo em conta que o Francisco, eu acredito na capacidade de julgamento do Francisco, e ele quando disse que tu eras a pessoa indicada para falar sobre isto, dentro obviamente das nossas possibilidades de recrutamento... Não é só de possibilidades de recrutamento. Nós queríamos o Messi. Não, mas não é só das possibilidades de recrutamento. Imagina-se. Imagina que eu tinha a possibilidade de recrutar o Júdice ou o Gorrajão. Para ficar a saber. Eu quero falar com o Gorrajão. Percebes? Não é só das possibilidades. É também do tipo de pessoas que eu acho que devem ter mais voz nesta discussão. Isto é curadoria, basicamente. Exato. Não, mas, claro, foi uma piada de mágoa. Eu é que agradeço. Para de ofender os convivores. Os convivores. Eu é que agradeço. Acho que devias começar a vender passos dos jogadores de futebol. Tu especulas, não é? O valor dele. E agradeço. É um prazer estar aqui. E de reencontrar também o Francisco. Desde os tempos da Flop. E o Castro. Então não tens nada a dizer sobre o Afeganistão? Não, eu queria muito. Eu estou curioso para ouvir o Hugo. E a ti? Sobretudo. Não, não, não. Não, João. Ok, pronto. O que é que eu tenho a dizer sobre o Afeganistão? Sei lá. O que é que eu tenho a dizer? Faz uma pergunta tipo... Pois é complicado, sim. Saiu uma pergunta muito direta. Há uma pergunta que eu faço. Aquilo que eu vejo... Tenho visto nas redes sociais muito aquela ideia de que os Estados Unidos foram lá espalhar os valores da democracia liberal. O que não foi? Agir um interesse próprio. E... Mas eu faço essa pergunta às pessoas. E se fosse? Se fizéssemos agora uma cruzada da... Cruzada... É melhor não usar este termo. Pegássemos aí no... Pá, os países aqui do Ocidente. Pá, isto... Há ditaduras no mundo. Acabou. Vamos juntar todos. Vamos fazer um exército. Vamos invadir estes países todos e implementar democracias liberais. Democracias liberais. As pessoas concordavam. Era legítimo. Exatamente. É... Essa pergunta que eu gostava de fazer algumas pessoas nas redes sociais. Mas nem sequer é a primeira vez que fazem... É a primeira vez que fazem isto e que dá merda. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é isso. E falam... Há vários equívocos que eu vejo naquilo... Nas análises que eu ouvi. Uma é... Esta ideia de que o Afeganistão nasceu... E existiu sempre com um governo talibá. E que foi os Estados Unidos que derrubou o governo e trouxe alguma... democraticidade àquele local. Quando não é verdade. Porque os talibás subiram ao poder depois de uma guerra. Com os biéticos. Armados. Que nos leva ao segundo equilíbrio. Que é que falam como se os Estados Unidos não tivessem nada a ver. Nenhum poder causal com o surgimento dos talibás. Quando eles andaram a armá-los. A guerra fria. A guerra fria. Valia tudo. Andou a subir. A treiná-los. Com cartaz. Mas a treiná-los também supostamente. Porque do género vais treinar aqueles gays mesmo. Tipo ao máximo. Ao nosso nível para combater... Não vais. Não vais treinar para aquela... Mas foi que eles... Calma. Foi a desculpa que eles usaram. E agora é a mesma coisa. Os que eles treinaram lá 3 mil soldados... 300 mil. Estão 300 mil? Eu li 300 mil soldados. Eu também li que era muito mais do que 3 mil soldados. Eles treinaram lá uma forma... Mas como foi a revista? São 3 mil ou 3 mil soldados. Isso é importante. Não é importante na questão em que... Tu não sabes o que é que é preciso segurar verdadeiramente. E quantos é que eles precisam treinar? Se só treinar em chefias, por exemplo. Não sei. Eu sei que eles treinaram lá um número significativo de pessoas que consideraram... Na análise bélica deles. Que segurava a independência do Afeganistão. Pelo menos é a narrativa que nos tem sido pintada. Eu vi um documentário da Vice. Que também não é. Pode ser legítimo. Pode não ser legítimo. Mas eu... Acho que é legítimo porque estavam lá quando já se sabia que isto ia acontecer. Porque eles já sabiam que isto ia acontecer há tipo meses atrás. Sim. Foram para lá, 3 jornalistas da Vice, reportaram isto que agora está a acontecer. E eles disseram que estavam numa base militar e estavam a entrevistar lá pessoas. E muitos diziam que nem comida tinham. Que andavam a comer ratos. Porque era muita gente que estava lá de facto. Mas não tinham armamento. Desculpa, armamento tinham. Era balas para as armas. Ok. Não tinham comida. E depois quando viram que as coisas estavam a ficar assim, pensaram. Pá, nós não temos condições para defender isto. Porque não tinham balas e nem tinham comida. A comida não lhes chegava. Certo. Também lá está. São 300 mil pessoas em condições aqui, sério. São pessoas treinadas em condições, como estás a dizer. Tu podes treinar pessoas e depois me dás tipo... Mas é isso. Eu não estou a colocar a culpa do lado afegão. Parece que achas que estou a fazer isso. Eu ainda gosto muito de usar o termo culpa. Sim, culpa é altamente relativo. Mas parece que o Biden meteu. Mas quando são instituições... Pois meteu! Mas se tu pensares naquilo que tem que ser a regularidade... Para os Estados Unidos serem coerentes com as suas ações... Isto é tudo muito estranho. É um falhanço monumental. E dizem que... Pá, não sei. Isto é agora complicado perceber o que é. Nas notícias o que é. Não é um gano. Do que os serviços dos créditos tinham me dito. Só que achavam que devia demorar mais tempo. Sim. Dizem que no prazo de três anos está ali baixo do Tarion. Após a saída dos Estados Unidos. Depois há o outro equívoco que eu também noto aqui. E que leva a isso que vocês estão a dizer. Esta ideia de que há uma contradição. Que também foi apontada ao Bloco de Esquerda a contradição. Então eram contra a invasão. E agora são contra a saída. Contra a saída. Pode ser contra a invasão. Uma ingerência externa noutro país. Mas a partir do momento que tu invades um país. E passas a mandar nele. Tu és responsável pelos membros daquela sociedade. Tu podes ser contra a invasão. E a favor da saída. Mas pode ser uma saída tipo... Que tu olha. Isto está preparado para isto. De um mês fazemos isto. Inglaterra fazemos isto. Não é tipo bazar. Mas sabes o que é que isto foi? Foi uma descolonização. Ao máximo. Foi. 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 Foi uma descolonização. Isto é o neocolonialismo. Uma das vertentes do neocolonialismo. Mesmo como alguns grupos de pessoas sobrejugam outros. Neste caso ainda sob a forma dos Estados-nações. E esta ideia do Biden. Ah que não temos responsabilidades. É cobardia. É até cinismo. A partir do momento que invades um país. És tu que mandas. Mesmo que tenhas lá um governo. Mas aquele governo em última instância. Sim. Reporta sempre. A ti. Depende de ti para a sobrevivência. E é responsável para aquelas pessoas. E sabes que há. E quando se convida pessoas para compactuar com os Estados Unidos. E para exercerem determinadas atividades. Que eles sabem com os olhos dos talibais. Que estão ali. Que são contra o regime. E que a qualquer momento podem retaliar. A partir do momento que tu pedes a pessoas para compactuar contigo. Tens de protegê-las. Claro. Porque sabes que aquilo que elas vão fazer. Vai contra. Não. Mas deixam as pessoas em risco. Sim. Claro. Só em tradutores. Eram 5 mil tradutores. Estavam lá. Sempre que contratas um tradutor. Sabes que ele a seguir pode. A minha. A minha. Podem lhe cortar a cabeça. Exatamente. A minha irmã tem. Tem um amigo. Tem um amigo afegão. Que tem exatamente esse receio por causa do pai. Que o pai esteve a colaborar com os americanos. E não conseguiu sair a tempo. E é uma pessoa que está. Que agora não faz ideia. Do que é que é o futuro do pai. Que está escondido numa. Numa. Numa terriola qualquer. Inacreditável. Que nós. Nós. Assumindo assim uma responsabilidade ocidental. Do norte global. Nós achamos que temos voz nisso. Nós achamos que. Interessamos muito para a discussão. Que nós. Estamos a deixar acontecer. Uma barbárie. Que segundo os nossos padrões. Não é aceitável. Pois. Exatamente. Mas também segundo os padrões deles também não é. Pronto. Exatamente. Isto também é para o lado empático. Nós temos mais empatia. Olha está feito. Ganhei. Se isto acontecesse em Espanha. Se calhar. Eu acho que tem havido bastante comoção. Por parte das pessoas. Mas algumas coisas. Que acontecem no Médio Oriente. Sem ser isto. Se acontecessem em Espanha. Nós estávamos completamente chocados. No Médio Oriente. Depois há o outro equívoco que é. E não é só em questão. Em relação aos Estados Unidos. Chamem em relação a Israel. Que é. Esta ideia de que. Se um país. É uma democracia. Em termos domésticos. Então. Tudo o que fizer. Serão atos democráticos. Mesmo que não sei. Com essência. Sim. É pela democracia. Portugal. Não era o caso. Mas. A maioria das colónias. Que os países da Europa. Tinham. Em África. E não só. Na Ásia. Eram. Eram democracias. A Inglaterra. A França. É democracia. E. Também. É por isso. Que. 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 com que continuem a ser eles os atores históricos, os autores históricos ao contrário do que aconteceu, por exemplo aqui em Portugal com o Ultramar porque as colónias caíram com o regime então os novos autores históricos podem fazer uma revisão maior do que foi as colónias que não se fez em Portugal já me estou a desviar estás a tocar pontos fundamentais e aquilo que os Estados Unidos eu acredito que os Estados Unidos tenham feito algumas coisas no Afeganistão que têm aumentado a democraticidade da sociedade mas não foi esse o ponto Tu achas que o Afeganistão está melhor agora ou há 20 anos atrás? Agora? Hoje? Há 20 anos atrás, ou seja em 2001 foi quando os Estados Unidos foi para lá eles estão melhor agora neste momento ou como estão há 20 anos atrás? Se calhar estão piores até Neste momento estão piores Estão num processo de provável retaliação E até porque há toda uma geração e este problema de que se fala e muito bem dos direitos das mulheres porque é algo que nós consideramos na visão que construímos progresso os direitos que as mulheres lá ganharam e que houve toda uma geração a beneficiar até agora vai ficar sem gostar E agora fica sem nada Exato E são problemas muito relevantes E é também a questão de tu que podes não ter um direito estás muitos anos sem ter determinado direito e adquires e depois perdes e não é equivalente não estás numa situação equivalente parece mas não é porque continuas como estavas de antes em uma medida E tens conhecimento Mas tu ganhaste e perdeste E o conhecimento agora o povo afeganista afeganista afegão afegão tem muito mais conhecimento do que tinha há 20 anos atrás porque há mesmo por culpa dos Estados Unidos que foi para lá e instaurou causa uma espécie estou a inventar o termo agora uma espécie de claustrofobia intelectual em que tu tens o conhecimento sabes que é errado mas não consegues fazer nada Mas sabes uma coisa que é engraçado no meio disto tudo é que conseguimos sempre ver alguma coisa engraçada no meio da tragédia que está a acontecer que é o Staliban com Twitter que é uma das coisas mais tipo estúpidas a comerem gelados na praça a dar tris para o ar enquanto comem um corneto é verdade é um fenómeno é a única coisa que eu consigo olhar para isto e tipo rir-me um bocado porque de resto acho que não há nada interessante nesta situação cómico neste caso cómico atrás do ponto de vista humorístico não há nada interessante nisso porque aqui a questão fundamental é o que o Biden diz pouco importa qual é que é a maneira como eles estão a tentar virar a narrativa agora o que interessa para mim é o que eles fizeram é exatamente este processo de violentação e mais que de responsabilização por uma determinada população há uma cena de parentificação se fosse a psicologia isto era a parentificação é isso que soa porque os grandes pensadores da estratégia militar e bélica não previram dizem eles que o regime que eles alimentaram durante 20 anos caísse em 3 dias ainda para mais mas não previram mesmo é isso eu não percebo a estratégia militar mas eles não trabalham com cenários e não têm as pessoas mais inteligentes do mundo a trabalhar para eles é isso nós saímos daqui se amanhã os talibais tentarem fazer um golpe de estado qual é o plano exato a cidade está protegida se não é uma guerra civil as pessoas vão lutar mas as pessoas não estão fartas da guerra aos armes não é que nem houve guerra civil por exemplo alguns países ficaram divididos a costa do Marfim teve uma guerra civil muito sangrenta em 2011 por causa do processo de descolonialização ficou dividida a norte-sul com culturas completamente distintas uma da outra e tiveram um processo de guerra civil muito violento e sangrento pois claro que os franceses que eram os colonos andaram lá a meter o bedelho forte e feio o colonismo francese também é uma coisa bonita mas não é perigo é mas neste momento não é americano portanto se tivesse acontecido um processo orgânico de luta interna entre as pessoas entre os grupos que estavam dentro daquele país supostamente ok mas não houve nem vai haver nenhum acompanhamento mas o que é que aconteceu em fevereiro de 2020 que era no castelo de Marfim não no Afeganistão quer dizer não foi no Afeganistão não me lembro onde é que foi talvez na Arábia Saudita não faço ideia o Trump negociou a saída com o Gustavo Ibarra sim sim a discussão não é de agora não devia ser de agora sim mas isto desfasta é por isso que é uma coisa a saber que ia acontecer e o Trump agora vem culpar o Biden e podes culpar o Obama e podes culpar o Bush o Bush está aqui mesmo a esfregar as mãos é que fez a guerra ele criou aquilo depois foi em setembro alegando o Iraque tinha armas químicas o Iraque tem armas químicas e pretende desenvolver um programa nuclear portanto vamos invadir o Afeganistão foi o Iraque dois anos depois é mas por acaso aquilo que eu mais gostei não eles entraram na verdade para ser satíricos os relatórios da ONU diziam que não havia fundamento para aquilo sim mas isso é para a guerra do Iraque mas ele teve o apoio de Durão Barroso sim fundamental como se sabe Durão Barroso só chega ao golo de Monsax diria eu se eu quisesse ser conspirativo Durão Barroso só chega ao golo de Monsax porque ajudou ali um complexo militar industrial de maneira fundamental olha que boa o drama o drama o drama tem uma capacidade incrível ele tem uma intuição incrível para perceber onde é que está o poder e colar-se a ele ser mordomo ele é o mordomo ele é o mordomo despoderoso é o mordomo mais bem pago do mundo ele sabe está aqui o mordomo mais bem pago do mundo não gostei dessa é por acaso é incrível não deixas de elogiar mas ao mesmo tempo diz não tu és pequenino és o maior dos anões tu és a maior crise de sempre na zona euro consequência da maior crise financeira 2008 em que a Goldman Sachs é um dos maiores autores atores dessa crise causadores dessa crise Supreme e ele a seguir vai para essa empresa ups estamos a falar começamos no Afeganistano estamos no Drone não, não, não são todas indentações é por isso que esta conversa sai quando tiver que sair porque não tem não tem tempo pode ser estamos a comentar a atualidade o passado eventualmente o futuro agora o tempo não, não, não agora alguma transição depois vamos gravar-te assim a dizer o tempo no green screen começavas agora aqui agora o tempo seguimos depois para as alterações climáticas é tipo um episódio da Atlanta da Atlanta aquela série eles fazem ser nas danças anyway voltando ao podcast voltando depois da pausa para o tempo voltando ao Dorão Barroso não, isso é tudo isso é conspirativo mas há todas essas negociações que nós podemos chamar de negociatas se acharmos que foram feitas de má fé para chegar até ao poder talvez mesmo a nomeação dele para a Comissão Europeia pode não ser essa conspiração toda mas eles perceberam que havia ali um líder de um país pouco relevante na Europa e que é o que eles querem para a Comissão Europeia que é para ser facilmente maniatado o apoio dele ao Bush para o Iraque mostrou que ele tinha o perfil o perfil adequado para a Comissão Europeia isto foi decidido nas lajes no território português que os Estados Unidos o UK do Tony Blair e Portugal acho que não houve mais nenhum aliado mas no fundo somos senhorias dos Estados Unidos podemos dizer não sei se já viste a embaixada a embaixada americana em Lisboa parece um complexo militar em Lisboa a embaixada americana muro altíssimo câmaras por todo lado avisos dois ou três spots é uma coisa hiper protegida é muito difícil militar para mim na minha ótica também é o único vi eu passei lá várias vezes assim de dia mas a única vez fiquei a olhar para aquilo estava a voltar do iminente todo cego pode ser um enviasamento da minha parte mas voltando até antes do Durão Barroso porque ele apenas simula ele apenas simula ele é ilustra bem se a julgar por este percurso como as as negociações são feitas a esse nível beneficia beneficia-me num jogo de interesses completamente desviado da democracia liberal é um interesse próprio e foi aquele desejo no início que eu queria pegar agora que achei muito interessante porque quando Trump ou a administração de Trump negocia com os talibans o que é que está a fazer sabe o que está a fazer está preocupada com o ciclo eleitoral está apenas a querer livrar-se das guerras qual é que é a ideia ali e o que é que depois permite isto não sei nós estamos muito chocados e acho que o Biden deu um tiro no pé mas não sei se em termos eleitorais vai ter grande expressão porque muitos americanos calhar vão pensar olha estávamos a gastar imenso dinheiro nesta guerra 83 trilhões que já foi gasto no Afeganistão pelos Estados Unidos estávamos a financiar os afegãs os cursos universitários dos afegãs mas esta demagogia não mas é é a primeira coisa que eles vão apontar e pronto e o meu filho vai voltar para casa e agora pois e portanto muitos vão estar contando outros não mas há sempre aqui uma uma um gap entre aquilo que nós europeus pensamos em relação aos Estados Unidos e aquilo e achamos que o eleitor americano tem sintonia com nós que muitas vezes a política externa também é é muito irrelevante por isso é que também acontece neste neste período de início de mandato é relevante para unificar muitas vezes é relevante para unificar mas é irrelevante depois em termos eleitorais daqui a quatro anos isto depende depende sim é exatamente no próximo ciclo eleitoral e até eles aí fazem a jogada o Partido Democrata faz a jogada do Aydan reforma-se entre a Kamala Harris foi até lá é muito possível será que ganha conspirar depende do candidato regressa Donald Trump com 92 anos ah não sei bro ele é um tão velho ele tem 70 acho ele tem 70 e tal se chega aos 70 chega aos 70 eu lembro-me há 15 anos atrás ele estava a fazer Fuse ao Vince McMahon ele tem 75 anos 75 não fazendo-te aí para as curvas vou-se ler o pinto da costa exatamente hoje em dia é possível manter uma mulher longevidade mas e o Biden não é só 3 anos mais velho que ele pois é não é seu Bernie Sanders o próximo presidente do jeitinho não é mas eu sei que já é muito velhinho não é? e nota-se é frágil é aquele velho frágil não é um velho rígido nota-se estás a ver pelo aspecto dele tem 79 e há mais velho de estresse se o ataque cardíaco não foi sim mas tu também vês muito aquilo que as pessoas aquilo que tu recebes das pessoas é como é o estadão também se o gajo está sempre é frágilzinho claro o Bernie o Bernie ter um ataque cardíaco acho que é o equivalente a o alvo a matar a brincar com o cão no jardim da casa branca e fazer um entorce faz parte da vida percebes? é mostrar que são podes encardinar pá é um ataque cardíaco é normal nestas idades não tem a certeza só cortar na manteiga também um bocadinho quando chegar à presidência para também vai ser igual 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 corta-no meia hora por dia só dedicada do Wyden do Wyden do Wyden também se conheceu do Bernie Sanders do CrossFit defender o socialismo nos Estados Unidos acho que dá para soar mais do que no CrossFit aos anos que ele continua ali e pá risco desde a guerra do Vietnã não estamos na parte humorista cá agora? não estamos estamos na parte não estamos na parte em que dizemos que o Bernie Sanders está mais antes na política do que desde o Vietnã meu o beijo não mudou ele no Vietnã tinha 62 não tinha? já era assim acabadito acho que é uma boa pessoa eu gosto muito dele e foi por tua causa que eu comecei a ouvi-lo mais concordas? Bernie Sanders parece-me boa pessoa se você é boa pessoa vale o que vale se fosse ele ou norte-americano votarias em Bernie Sanders? acho que sim não consigo responder a isso certo mas achas que transpondo o região transpondo um bocadinho da tua Portugalidade quando era puto fui a operada a pêndice e se fosse americano ainda podia estar a pagar essa operação e os dentes meu eu não achei que o bocadinho da gigante eu pá tenho que pagar a pêndice se calhar não quero eu pagar o Bernie Sanders e se fosse o Bernie Sanders e do outro lado o Elon Musk daqui a 4 anos é o Bernie Sanders completamente eu não quero sim era o Bernie eu não quero sabes que eu adoro o Elon Musk eu não quero o Elon Musk como poder político eu não tenho o mesmo o mesmo fascínio desperta em mim o mesmo fascínio não desperta em mim o mesmo fascínio que é ti eu sei já conversámos sobre isso mas eu não quero que ele tenha o mínimo poder político o Elon Musk ao Elon Musk quanto a mim tem que ser dado a muita liberdade e o mesmo nível de vigilância através dos sistemas que nós criámos judicial em particular mas andar um passo à frente porque aquele gajo está a ver o futuro ele está a construir o futuro ele tem uma visão de futuro isso é verdade ele tem uma visão do futuro ele imaginou o futuro e é um megalómano altamente funcional ele consegue concretizar de certa maneira mais atrasado sempre do que acha que vai conseguir mas ele consegue concretizar aquilo a que se propõe desta semana apresentou um roubo e lá está o roubo era surpresa ele tem sempre truques na manga vamos dizer assim portanto tens que pensar se o Elon Musk não tem demasiado poder já tem um poder económico já tem um poder tecnológico já tem um poder cultural dá-lhe poder político pois não 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 e eu falo e depois fica com tudo é isso o conhecimento podes achar que ele é um grande empresário isso não faz necessariamente ele é um grande empresário nem é o grande empresário não é um empresário que dá muitos nos pés investimentos mal feitos não é investimentos mal feitos é só porque na lógica do lucro a curto trecho que é isso que se pede na economia capitalista ele não pois é nesse aspecto ele não partilha disso tem uma visão acho que também está a dizer é isso que eu estou a dizer eu falo dele como visionário repara ele a capitalização a riqueza dele está na Tesla na SpaceX na Boring Company e na Solar City e na Neuralink exatamente já são tantas que são companhias companies que são empresas que ele se fia mas uma pergunta que eu faço é se as tecnologias que ele está a aplicar está a desenvolver é na maioria financiado financiadas por ele ou também são tecnologias financiadas por financiamento público ou privado algumas delas são não não a Tesla começou com um empréstimo de 500 milhões mas é assim que funciona a sociedade americana não é tudo pelo privado principalmente cutting edge há uma economista que é Mariana Mazzucato socialista muito fixe e ela diz que todas as tecnologias de um iPhone que faz com que sejam smart foram financiadas pelo Estado mas isso é o mas esse é o problema mas acho que o empréstimo o empréstimo que foi feito à Tesla foi feita à Tesla outra empresa que tinha a ver com energia solar outra foi um fiasco sim o empréstimo à Tesla era que se aquilo desse para o torto o Estado ficava com as ações mas se tivesse sucesso como tiveram o Estado depois deixa não deu nada isso é um dos problemas mas isso é um incentivo ao capitalismo ao empreendedorismo isso é a maneira como funciona aquele país pois mas quando os contribuintes fazem investimentos aquilo é um investimento quando tu investes e é por isso que o Castro disse tem muitas falhas porque as falhas dele são conhecidas no investimento por exemplo vou dar um exemplo completamente paralelo uma editora de música para ter um peruca em quem investiu 100 mil euros teve muitos gais em quem investiu dinheiro e perdeu não teve retorno essa lógica mercantil isso é a lógica mercantil do investimento alguns são bons outros são maus o que interessa é que os teus bons sejam muito bons a publicação é cenário e nós devemos olhar e muitas vezes olha-se para o investimento público como se todo o dinheiro que é investido tem de ser rentabilizado e não pode ser porque o Estado está a lidar com a incerteza coisa que o empresário não pode lidar com a incerteza mas tem de conseguir calcular mais ou menos o risco sim porque senão não investe não tem perspetivas os valores que o Estado investe e a diversificação do portfólio do Estado seja ele qual for até o americano não é? é gigantesco é o americano é enorme é quase tudo das farmacêuticas então é um absurdo mas em relação à Tesla e não só tenho-me então mais simpatia pelo Elon Musk do que o Bezos claro é um distribuidor de produtos já não atenção não é só um distribuidor não o meu problema com o Bezos é que ele é o Bezos a Amazon já devia ter sido punida quanto a mim há bastante tempo só que a Amazon não corta a última a linha defensora tipo a última linha de defesa da legislação que é o consumidor tem que sair a perder mas o consumidor com as práticas da Amazon embora destruam os pequenos negócios o consumidor sai a ganhar porque lhe sai mais barato sai-te mais barato mas o problema que tens com o Jeff Bezos e com o Elon Musk é que tu num reconheces que existe ali um bocado de pessoa e no outro não reconheces o outro é só uma besta também é isso tu vais também pelo Elon Musk eu vejo o Elon Musk a falar e consigo ter uma hora a vila falar porque é uma pessoa é entretida tem uma forma de pensar engraçada e está a fumar um charuto e está a falar e vai ao eles põem-se mais é uma pessoa no meio de tanto dinheiro é uma pessoa normal que não é normal mas é uma pessoa muito humana e o Jeff Bezos que foi ao espaço e agradeceu aos empregados da Amazã esse é o distanciamento que depois existe que tu com a pessoa dizes que é uma merda mas que não quer ele ir ao espaço ele quer montar uma colónia em Marte é a diferença se ele não chegar lá não se importa ele espera eventualmente é uma grande diferença exatamente não quer ele ir ao espaço ele quer que a humanidade possa sobreviver noutros planetas é uma visão que eu acho problemática mas ele também quer mas nessa visão também significa fazer o máximo para tornar este planeta sustentável daí a Tesla a Sorex e não sei o que que a longo prazo poderão fazê-lo ele tem a puta da visão também não conheço assim muito bem a realidade da Tesla nem das outras empresas eu pá é fixo é fixo a história das empresas e como elas estão associadas aos indígenas depois quando tu dizes que está a pensar no futuro mas também temos de pensar se o futuro que ele imagina é o que toda a gente quer é o que nós queremos por isso é que eu digo que ele tem que ser altamente regulado mas atenção que até agora também acho que ele não fez nada só que ele quer ele deu a opção às pessoas para existir agora foi o futuro que alguém pensou que tu não aceitaste claro ou seja eu não assinei nada estás a ver é o futuro é uma situação de acontecimentos mas não é isso que eu quero dizer há tecnologias que se vão criar que não são necessariamente benéficas podem ser ou não exato tens de colocar essa questão achas que isto é uma cena que traz benefício ou traz mas não é isso são possíveis evoluções disso eu estou a falar a questão dos robôs é benéfico ou não é benéfico é isso é que no caso tens internet em todo o lado eu já estou a sair do Alan Musk depois as escolhas políticas que nós fazemos com a tecnologia imagina tu tens o exemplo clássico disto tudo é podes estar a criar a Matrix pois é isso é o cenário de ficção científica que toda a gente conhece os carros autónomos altamente quando deixa tu os humanos sabes a barbárie dos humanos mas depois o último grupo mas depois vai aquela coisa que tu defendes que é dinheiro para toda a gente na mesma que é tu podes não estar a trabalhar e estás a sair na mesma porque sim o Elon Musk tem essa perspetiva mas eu defendo isso eu sei era aqui que eu queria chegar com o meu amigo Rajão como eu defendo o rendimento básico e condicional eu acho que esta visão do planeta do Elon Musk que eu que eu partilho é um caminho possível é um caminho possível para o rendimento básico e condicional para já o melhor que eu vi sim eu não conheço a perspetiva do Elon Musk sobre o RBI rendimento básico incondicional mas eu sei que há muitos empresários Silicon Valley que são a favor mas eu sou contra não concordo com a forma como eles perspetivam o RBI porque eles basicamente perspetivam assim isto vem aí automação automação é feita com produtos que nós estamos a desenvolver e queremos que os políticos aceitem a automação mas isto vai fazer quando desapareçam empregos nós defendemos o RBI para continuarmos a ter clientes as pessoas recebem dinheiro e continuam a consumir os nossos produtos eu defendo o RBI numa perspetiva de como complemento ao estado social que já temos como uma forma de uma forma principalmente de criar maior equilíbrio no poder negocial em que nós temos dentro do mercado de trabalho por exemplo isso aí uma pessoa que recebe 700 euros e uma pessoa que recebe 1.200 imagina vão receber não é mesmo isso mas cada um com um grau diferente depende depois como é que tu financias como é que como é que tu coletas os impostos para financiar o RBI quando pode acontecer um bocado e é mais ou menos isso que eu defendo que seja a partir de impostos progressivos em que em rigor as pessoas mais ricas acabam por não ser beneficiários dos líquidos do RBI porque recebem por exemplo aqueles 400 euros mas depois vão pagar mais de impostos para financiar a medida sim e uma pessoa que não faça nada que nunca fez nada que nunca teve a oportunidade de fazer nada percebes porque se acontecendo isso vai ver uma pessoa a trabalhar no mini preço imagina que vem é com máquinas a partir de agora não vais ter pessoas na caixa aquelas 20 pessoas que trabalham ali já não vão trabalhar o problema eu não imagino o RBI num cenário já de automação em que desaparece a mão de obra humana não desaparece a mão de obra humana reduz drasticamente a mão de obra humana a necessidade de mão de obra humana até um ponto em que estás muito longe do pleno emprego percebes? tu agora querias uma taxa de desemprego nesse momento seria a taxa de emprego que também tem a ver com a quanto a mim neste cenário idílico atenção tem a ver com a predisposição das pessoas a fazerem determinadas atividades que lhes dão realização o mapa que diz precisamos de um advogado para as 10 e o rei aceita e está lá sim sim e tu Luís estás a ser advogado e amanhã estás a ser não 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 tu és uma pessoa hiper especializada imagina vai nesse mundo isso seria de certeza gente que olha faria faria a ilustração percebes? porque não tem que estar a ter um trabalho normal a paixão daquela pessoa a ser ilustrador a ser poeta então eu sou poeta e consigo fazer consigo expressar uma maneira diferente mas tu tens que mostrar a minha paixão não tens que mostrar tu recebes tu recebes e isso dá-te essa possibilidade o incondicional é que não tens contrapartidas ou seja ao contrário do RSI em que tens de provar que tens de provar que não é determinado rendimento e que não é responsabilidade tua sim mas imagina que uma pessoa quer ser fotógrafo e a paixão dela então passa a identificar fotografias e editar e de facto está a fazer aquilo pode vender sim pode vender mas pode também não vender nada mas tens sempre uma base de segurança lá está mas outra pessoa que diz que está a fazer isto e não está também está a receber a mesma não di mas a cena é calma calma toda a gente recebe portanto não importa o que tu dizes ou não dizes se quiseres ficar no 77 a gastar o a ver minis ficas e recebes no mesmo mas tem que ser mas ia ser injusto para as pessoas que estão um bocado injusto para as pessoas que estão ganhadinhas sim isso é uma das maiores objeções que se chama a objeção da exploração dizem que viola o princípio da reciprocidade porque se tu se tu tens benefícios também tens de ter encargos porque são injustos para o outro porque tem os encargos tem os encargos e as pessoas que estão a trabalhar querem trabalhar sim mas aquilo que me faz mais aderir à ideia é tu vais negociar um contrato de trabalho com uma entidade empregadora ainda tenho um bocadinho de uma entidade empregadora e os liberais dizem que é uma transação voluntária exato mas eles esquecem-se da circunstância da escolha porque se tu tiveres mil votos eu tiver um voto também vamos chamar eleições livres à partida a tua entidade empregadora tem muito maior poder negocial que tu porque se tu não quiseres os termos de cooperação que ele te propõe ele arranja outro tipo para aquele lugar se ele não conseguir arranjar ninguém consegue se calhar a viver do capital que tem acumulado durante algum tempo tu não tu tens das duas uma ou escolhes ou aceitas aquele contrato mesmo que aches que até não te realiza e até põe em causa coisas elementos fundamentais para a dignidade humana por exemplo se tiveres ok vai o emprego é colher é colher maçãs mas é num campo com leões tu fazes assim das duas uma ou morro de fome ou ou posso ou posso ou posso comer mas tenho este risco para a minha dignidade humana que posso ser comido por um leão mas se tu tivesses um um rendimento garantido independentemente de trabalhares ou não tu tinhas maior poder negocial para dizer que não tinhas uma alternativa aceitável a rejeitar aquele contrato de trabalho porque não passavas fome porque tinhas pelo menos necessidades alimentares garantidas dependendo do valor tinhas teto comida então isso faz que haja maior equilíbrio na negociação e que e que haja é isso que eu acho que até é bastante liberal neste sentido acho que há maior equilíbrio entre as aspirações das partes que estão a assinar um contrato o teu empresário tem interesses tem ambições tem determinadas as aspirações tem um plano de vida tem uma concepção do que é a boa vida e quer cumpri-la e o trabalhador é o homem quer se os dois tiverem poder negocial mais equilibrado há uma maneira de respeitar mais as aspirações de cada um e não enviesar os termos de cooperação em favor de umas partes e ao contrário em detrimento das partes mais vulneráveis tu dizes-me assim e tens razão que ah mas há pessoas que depois quiserem simplesmente um trabalho não fazem nada e recebem na mesma a pergunta que eu faço é o que é que ofende mais a reciprocidade é haver umas pessoas que trabalham e que pagam impostos e estão a financiar o RBI daquelas que não querem trabalhar ou dentro das pessoas que trabalham vai haver pessoas que recebem que recebem mais do que os encargos que têm porque têm maior poder negocial para atribuir a si próprios mais benefícios e menos encargos sim mas não era por aí que eu disse isso era por quem vai ou seja uma pessoa tinha que receber muito mais um trabalho normal para valer a pena estar a trabalhar não era por mais 500 euros ou 600 euros eu ia sair de casa a trabalhar é por aí depende o ordenado mínimo teria que subir muito para eu trabalhar senão não não depende onde é que tu gastas o ordenado mínimo e se os transportes fossem gratuitos se a habitação fosse garantida e eventualmente a comida mas se tu decretas é mas a comida também era garantida por exemplo imagina essa sociedade em que tinhas cantinas comunitárias para toda a gente sim por imaginar isso porque sabes que é impensável acontecer eu sei que é não por isso é que eu disse eventualmente a comida porque é um bem de alta rotação em termos de produção mas é um bem que dá dinheiro a muita gente que não se vão abdicar agora vamos a comer eu estou a falar de um mundo completamente diferente eu não estou a falar de pessoas agora estou a dizer uma entidade reguladora da sociedade que é regular a ponto de garantir transporte de garantir a tua mobilidade do espaço o que é que a comida te dá não é espaço a comida dá-te tempo o tempo é mais escasso neste ponto de vista percebes? tu comes continuas a viver ok? o espaço eles davam o tempo gerias tu e dinheiro também é tempo isto é só eu faço-me triste não é só uma mudança de perspectiva é pensar num mundo completamente diferente mas não faz sentido vocês estavam a dizer isso faz sentido mas depende de um montante comida para toda a gente depende de um montante se tu disseres assim casa para toda a gente pronto casa para toda a gente isso já concordo isso já concordo mas isso é o outro transporte gratuitos ou quase concordo percebes? pronto mas depende de um montante se tu disseres o RBI são 2000 euros toda a gente que recebe o ordenado mínimo diz ou eu recebo mais 2000 euros ou não vou trabalhar nós sabemos perfeitamente que o RBI vai ser em Dolgecoin não as pessoas ficam em Dolge ou 400 euros 400 euros que é metade num ordenado mínimo quase 400 euros já era bom talvez não pagavas casa pronto já dava 400 euros são uma coisa em 2021 que neste eventualmente cenário imagina que era 2050 já a alcançar mais curto do que este prazo 400 euros vão ser uma coisa completamente distinta como no Zimbábue há a nota de um trilhão de dólares um trilhão de dólares antes compravam há 50 anos compravam o Zimbábue e mais 4 ou 5 países mas isso é inflação o valor teria sido adequado com a sua antiflação pensei que tu não podes pensar nos valores de agora percebes? esses valores seriam muito mais altos mas estás a pensar no futuro eu estou a pensar nesse futuro pronto quer dizer que o RBI não, não eu estou a partir da situação ideal para decantar e depois fazer a engenharia inversa percebes? mas há outra virtude que a medida teria é dar-te para além dessa segurança negocial é dar-te uma segurança financeira porque a segurança financeira também é um benefício em si mesmo se tu se tiveste 3 meses a ganhar 2 mil euros mas não sabes no próximo ano por esta altura vais trabalhar se quer vais ter um ordenado se quer ou se receberes mil euros todos os meses mas sabes que tens um contrato isto que fazia falta era agora antes da Covid a ver isso para muita gente e é um bocado isso e faz com que algumas profissões mais liberais sei lá tu és ilustrador se calhar há coisas que se tivesses mais tempo arriscavas se tivesse um ordenado garantido arriscavas até podias falhar e pronto mas arriscavas não isso faz sentido faz muito sentido estás a dizer agora lá está tinha que haver o Chico está a dizer que não há mais apreços mas tinha que haver uma coisa tem valor justo para toda a gente depende como se financiava a ideia a ideia de dares comida é só reduzires um grande custo mas imagina podiam existir restaurantes mas há há programas humanitários imagina tu és ilustrador mas tu já estás a incluir o RBI numa sociedade mas eu não estou a usar um prato mas eu estou a pensar na medida a sociedade como temos mais ou menos agora eu acho que honestamente sim a sociedade como temos agora podemos melhorar nesse sentido mas eu acho que honestamente o meu investimento é na tecnologia no Elon Musk pronto percebes não é na negociação na negociação social a tecnologia para mim neste tipo de mudanças muda o mundo muito mais rápido vou ser mais radical chegamos a um ponto em que em que não há mandobra que não se sabe se vai haver ou não porque os estudos contradizem-se uns dizem que vai desaparecer a mandobra outros dizem que não vai desaparecer mas vai mudar vai ser diferente outros dizem que vai ser mais precária pelo menos na transição se vai desaparecer trabalho regulado e vai surgir novo não regulado pronto não se sabe bem mas numa sociedade em que há duas classes uma classe que tem os meios de produção e atento a dessas tecnologias e outra classe que só tem o RBI eu acho que para termos uma sociedade justa vamos ter de repensar outra vez a propriedade e eu não quero pôr bandeiras vermelhas no Cramlin mas vamos ter de repensar a propriedade porque eu não acho que essa sociedade seja justa há pessoas que têm ok recebem 400 euros ajustado sim ok o valor ajustado a ser indivíduo sim sim e há uns tipos que pronto têm as máquinas e recebem muito dinheiro porque vendem-lhes produtos a essas pessoas mas não estão necessariamente a vender-te assim tanto percebes? porque tu tens uma alternativa os parmacados autónomos tu tens alternativa tu compras agora mas foi por um máquina não mas é porque entretanto tu podes tu podes desenvolver a legislação para coartar isso e para teres robôs a produzir coisas também mesmo depois sim percebes? podes ter legislação que coarte essa distribuição ridícula de recursos tens uma espécie depois tens uma espécie de baritos em que são os nossos robôs de cozinha e eu ligo aí o robô do Castro faz uma lasanha vou encomendar ok mas sabes por exemplo eu ganhava com isso ao Castro manda aí toda uma coisa que pode acontecer mas sabes por exemplo e tu achas que numa ferro mariaje em Itália comprou lá um robô não achas nesse mundo não achas que existe sempre a coisa humana que é o olho humano para as coisas existe a questão é até que pronto há imensa gente e essas máquinas têm consciência nós estamos aqui a discutir e já estamos a falar e depois temos aí o Arby Beck não é impossível não sei se vai ser algo mais possível mas em teoria não é necessariamente uma consciência em teoria filosófica uma consciência precisa tens uma consciência que não há uma região no teu cérebro que isso é uma consciência é o resultado das funções cerebrais se conseguis replicar as funções cerebrais numa máquina essa máquina essa máquina vai ter consciência podes desligá-la podes destruí-la é isso mas a uma das vezes é um algoritmo e é sempre aquilo não consegue sair mais daquilo consegue os computadores por isso é que se chama inteligência artificial há computadores que aprendem sozinho não passa não há limite não sabes se há limite mas tu dizes que há computadores agora que jogam xadrez e têm inteligência artificial sim e têm inteligência artificial porquê? porque eles aprendem mas tu dizes ao gajo agora faz isto os computadores tradicionais há um filósofo que é o John Sirle dizem que eles já têm funções sintáticas não têm semânticas ou seja se tu alteras os símbolos eles não percebem que estão a manipular símbolos diferentes o problema é que eles começam a perceber os símbolos pois o problema é isso que é o que faz o machine learning por exemplo a quase inteligência artificial o problema é que isso acontece para já não os computadores tradicionais não imagina o que é que a Tesla é a inteligência artificial o grande produto da Tesla não é a puta do carro elétrico não é a inteligência artificial mas que vai só 10x ponto que foi programada para ir calma calma mas vê mas vê eles conseguem porque é que um Tesla é mais seguro que um humano porque está a captar mais fontes de informação com mais regularidade e tem critérios mais precisos se tiver informação suficiente e no caso tem porque todos os Teslas que aí andam estão a mandar data para a Tesla depois é processada por algoritmos que aprendem fazem learning mas espera aí o ser humano cria informação imagina tu inteligência artificial um carro encontra um buraco não é isso oh Castro oh Castro tu enquanto condutor imagina enquanto condutor e vês uma pessoa a passar fora da passadeira entende-se tu para detectares aquela pessoa tens que estar a ver tens que reagir tens que saber em quanto tempo o teu carro trava como é que vais travar se tiveres um carro atrás qual é que é a distância o carro atrás tem que saber qual é que é a distância de estar de ti percebes se isto é tudo autónomo toda a gente os condutores é que têm essas responsabilidades a Tesla já o fez quando tu tiras a Tesla não o fez mas a Tesla pretende fazer isso tu não tens essa responsabilidade é aí que eu quero chegar tem essas máquinas que tomam a decisão por ti e tu dizes se uma máquina rolar uma pessoa a culpa é da máquina pois é mas a máquina rola muito menos gente do que as pessoas e voltamos ao Afeganistão da responsabilidade dos Estados Unidos o que se a máquina é responsável por isso eu acho que a Tesla a ideia que eu tenho eu tenho um amigo que trabalhou na Tesla salvo vocês trabalhou no stand da Tesla tem um amigo que trabalhou num circo o que é que fazia no que estava a lâmpada na Tesla no stand da Tesla no mundo peraí em Gaia em Gaia um stand da Tesla em Gaia nem sabia acho que sim ok e eu perguntei-lhe das funções do carro ele disse que aquilo basicamente é autónomo e aquilo que eu depreendo é ainda não é autónomo por uma de duas razões ou a lei ainda não permite que seja ou a própria empresa não quer não quer atribuir o rótulo autónomo ao carro porque aí se houver um acidente é responsável não é o computador e sim e há uma questão é se o carro que te quiser matar não 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 há uma coisa é isso há uma coisa mesmo importante não vai ser autónomo tão cedo pode ter a capacidade de o ser mas não vai ser enquanto não expandir ou seja não podem ser só os Teslas autónomos a Tesla quanto a mim começa um movimento em que todos os carros vão passar a ser autónomos primeiro o toco elétrico para lá porque acham que é mas não é é autonomia eu amo com Toyota Starlet 1981 e eu com um Corsa de 2001 imagina que os carros chegam a um ponto em que um carro é tipo um ser estás a ver? sim é a problemática que se pode acontecer mas imagina isso é escolheres o teu carro transformas os carros elétricos vão ter um os condutores têm que é das escolhas trágicas que é mas se todos os carros tens uma situação em que todas as tuas opções têm uma consequência nefasta por exemplo ou viras para a esquerda e não matas o bebê mas atropelas a senhora mas isso acontece com os humanos mas vai acontecer muito menos vezes se forem se forem modelos mais atentos percebes? de percepção mas criamos outros problemas outros tipos de problemas claro e aí é esses problemas que temos que estar atentos no entanto vamos por aí há pessoal da filosofia da ética que é contratada por algumas dessas empresas porque para discutir isso como é que se vai programar a máquina nesta situação o que é que ela deve fazer? claro é por isso que eu vou ter esta conversa contigo imagina um carro desses com o ex-dono estás a ver era um gajo de KKK que só ouvia aquele metal estás a ver racista não era não e o carro ganhado a preço depois de pedir o carro o Castro não reage a ti o Castro não reage a mim o Castro não reage a mim e depois ser personalizado para o condutor não é se o condutor for o senhor é egoísta ou outro egoísta não tu tens modos é que se for egoísta temos um carro que numa situação em que entra atropelar uma pessoa e mais mais atropelar para a pessoa atropelar para a pessoa exato exato o senhor for egoísta atropela a pessoa exato era tipo as varinhas do Harry Potter o carro ia te escolher e a personalidade do carro esses cenários não iriam acontecer é tipo os Transformers o que eu disse há bocado esses cenários iriam ser raríssimos quando fossem podíamos e quando fossem depois o algoritmo analisava aquela situação para não porque é que nos pode mas isso acontece ao condutor a conduzir o seu o seu vai para a frente a conduzir o seu carro burro os carros são burros até os velhos os smart cars começares pelo smartphone os smart cars mas ok eu posso concordar contigo de que o contor é mais propenso ao erro e defronta-se com mais situações de escolha trágica mas é ele o responsável tens alguém a quem putar quando os carros forem autónomos quem é o responsável é o algoritmo que tem que ser imediatamente responsabilizado e alterado para aquilo que não volta a acontecer na maior das suas capacidades coisa que por exemplo Jorge Coelho não fez mas não vamos a esse tema já não responsabilizas o algoritmo atenção a Tesla o modelo da Tesla não é a única maneira de chegar aí há uma empresa que se chama por exemplo Coma AI que tem dispositivos e tu ligas aquilo ao teu carro o carro só tem um X imagina 20 modelos em que aquilo funciona para já mas à medida que são pontos e demais alguns vão tendo compatibilidade com esse aparelho que conduz o carro por ti como o Tesla conduz entende é um acessório que tu acoplas entende isso até pode ser uma cena bastante transitória mas o próprio CEO da Coma AI CEO é o mini Elon Musk diz que é é é na cena ele é o CEO e o CTO é Executive Technology Officer ou seja o gajo sabe programar pronto e e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o ele próprio diz que a Tesla vai chegar lá antes ao carro autónomo só que ele vai oferecer uma uma alternativa porque está-se a fazer a aquisição pela Tesla não não é um propósito diferente é um produto diferente ele quer fazer um acessório para os carros porque ele não acredita que que porque não ele pode ser ele pode ser adquirido por exemplo imagina por uma Mercedes daqui a uns anos o modelo dele funciona e a Mercedes passa a integrar aquela tecnologia nos carros deles conceito provado pela Tesla as grandes marcas de carros tradicionais estão a conseguir acompanhar nope não tenho inteligência artificial para isso no momento para outra a Mercedes pode se tornar uma coisa obsoleta a Mercedes a partir desta está um bocadinho à frente de outras mas se tu tens por exemplo tens uma Tesla chinesa tens a Nio é uma Tesla chinesa se calhar são bons na parte mecânica vai vender caças para outras marcas e não são só bons na parte mecânica são bons na perspetiva do consumidor mas muitas marcas ficam obsoletas de carros no instante e não é preciso irmos tão longe a General Motors tu tens e claro que essas coisas evoluírem para esse ponto as melhores marcas estiverem posicionadas nessa altura no mercado é lucrar muito com isso a Ferrari até que ponto é que lhes convém a Ferrari é diferente mas tu és um amante de carros antigos Ferrari é um culto o meu pai aldeia quando eu venho com esta conversa porque ele adora conduzir e conduzir é isso conduzir é bom o meu pai tem uma perspetiva interessante ele quer que os outros andem de bolhas ele chama-lhes bolhas ele quer que os outros andem de carros automáticos para não fazerem erros estúpidos para ele poder se separar para ele poder conduzir à vontade e não ter o erro humano só está sujeito é como aquela mal mas eu te imagina se morro só carros autónomos eu começo de dar leia mas se calhar te chegaram a um ponto que o teu carro não podia andar na estrada é tipo os fumariantes que não podem entrar nas capitais tipo o teu carro já não pode ser é isso e por causa daquela américa que vocês fizeram o Estado oferece-vos um carro toma um carro o Estado oferece-vos um carro ou naquela cena vocês teriam falado do rendimento oferece-vos um carro toma um carro imagina nesta perspetiva no final dessa perspetiva de rendimento básico incondicional tu nem sequer tens o carro nem precisas dele tu tens Uber tu andas sempre de Uber percebes? pois pode acontecer há Uber tipo o sistema de transportes públicos estás aqui o Regresso do Jacuzzi 2 queres um para o futuro que é uma Regresso do Jacuzzi não é de regresso é que pai eu sei o que é que tu queres dizer mas também me está a falhar o nome mas não tens o Regresso do Futuro e um filme com o Jacuzzi parece o filme tu estás a falar do Otta do Novo Rico não sei porque basicamente é uma o filme do Novo Rico se lixou todo e volta a Jacuzzi e depois consegue recuperar chama-se Jacuzzi o desastre do tempo é isso é isso e no futuro que eles voltam ao passado e depois também voltam ao futuro no 2 tem lá Smart é Regresso ao Futuro não era do Regresso ao Futuro o Regresso ao Futuro é outro filme juntei dois pronto e os carros tipo no futuro e até são Smart que é fazem esse trocalho até de merda os carros têm sentimentos têm merdas e a pessoa entra no carro e diz quero ir para ali e não pagam 1 euro porque os carros tipo é o trabalho dos carros os carros recebem estás a dizer para fazer aquela merda olha se a máquina for consciente também poderá ser incentivizada tal como nos poderá incentivizar a nós e escravizar-nos a todos e tornar-nos em combustível para o mundo deles e meter as nossas consciências numa regressa histórica metes o Calcutá inseres no carro não mas é marado tu tens boia merdas o carro se for uma pessoa e se for um serial killer pois é estás a ver? se for o Dex tipo aquele filme do pneu não é boia merdas e se for um carro tipo neonazi eu acho quando estás a ver entra-te um judô no carro ele fecha-te das portas e o vidro e mete o ar-condicionado tipo em 80 graus porque teve a lena o wikipedia que era nazismo quando não vai esperar por um lugar não sou tu tens boia merdas eu acho que a barreira se traça quando tentarem passar onde existe mesmo esse poder quanto a mim é quando tentar se imagina num cenário apocalíptico desses tentassem ultrapassar a barreira digital ou seja tu deixavas de viver pelo teu corpo só estavas a viver pela tua mente como por exemplo o Mark Zuckerberg propôs esta semana uma cena tipo novo zoom aquilo é um investimento o gajo a ver se pinta ou não em que tu metes uns óculos de realidade virtual e vais ter com as pessoas eu podia agora tinha aqui uns óculos eu estava aqui estava em Hong Kong o Bess em Singapura e o Rajon na Sibéria e achávamos que estávamos na mesma sala o que é que me mandaste para a Sibéria? desculpe por acaso foi só geográfico mesmo foi Hong Kong Singapura deixa-me ir agora me dar em a Norte eu sei que sou revisionista mas calmo não porque estou a falar não foi nada político isto mas gostei que tivesse enfiado a carapuça mas tu podias criar avatars exato a cena é essa podias ser uma gaja? não há sempre isso já existe em muitos cenários assim Black Mirror em Black Mirror mas mesmo em jogos no Sims só que ele é uma família havia um jogo muito popular que era o Second Life que tentava reproduzir exatamente isso só que não era uma experiência imersiva a interface ainda era um ecrã um teclado desenhado para os teus dedos mas não é grande coisa é um rato não são os teus olhos não é a tua fala não são as teus mãos totalmente sentidos coisas olha Ready Player One o universo que cria onde ganhas dinheiro é o universo é o mundo digital virtual neste caso que tu ganhas dinheiro para o mundo real eu acho que é essa a linha que temos que estar sempre para antever será que nos está a levar mais perto disto? ah sei mais adiante para mim será esse o você tem uma consciência que consegue funcionar num suporte físico não o teu corpo consegues pôr numa máquina pois é isso é isso que não me agrada muito percebes? para já porque eu ainda vivenciei este corpo eu sei o que é ter um orgasmo e também porque é que não sabes o que é ter um orgasmo? é isso um orgasmo é uma coisa mental é o problema da Matrix meu já tiveste sonhos milhares? Castro espera aí esse é o problema da Matrix é que eu sei eu sei o que é ter um orgasmo não é só experiência mental eu sei mas realmente o prazer está na tua cabeça não está tipo se tu não sentires a pila podes te vir o teu prazer é verdade exato queres te vir o teu prazer onde te vir o teu prazer no meu período de vida pode haver gerações que já nascem tão dentro do meio digital que por aí isso seja bom mas no meu período de vida eu não quero se me obrigarem imagina que agora a evolução era completamente em três dias se ia para os talibãos mudava tudo de repente mudava tudo de repente ok e me diziam Francisco tu tens que importar a tua consciência para aqui a partir de agora vives aqui se me diziam isso eu tentava resistir com todas as forças cheiram põem um inerrar exato portanto historicamente mas atenção eu digo isto mas não deixa de ser um bocado incoerente com a posição que eu tenho que é se vier o Neuralink metam é diferente eu aceito ser covaia do Neuralink aceitas? fica aqui depende do que for mas há cenários em que eu aceito ser covaia do Neuralink será que no futuro os restaurantes dos ricos vão ser restaurantes que somam pessoas a ganhar e a servir o início dessa tecnologia a passo que ela mata aquela maria eletrocuta um dia mas foco acho que é tipo a Lassi do Neuralink é bem o Chico aqui em mil anos fala-se do Chico é a Lassi que foi para o espaço e foi o Chico se esse foi o meu papel não maniado não é Lassi 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 é Lassi é Lassi é isso Lassi não é sério mas paraste o que vos diste não sabia lá o que era o nome você fez este Lassi e eu pensei o filme eu pensei eu pensei o filme a sério Lassi e depois imaginei Lassi no espaço não é like é like é I like exato pronto aceito aceito mas podemos voltar ao presente será que os restaurantes para ricos vão ser restaurantes em que são mesmo pessoas a servir não exato e tu recebes e se tu fosse uma pessoa a servir tu podes trabalhar duas horas por semana por causa daquela interação e tudo mais e não claro porque ia ser a coisa mais o gajo foi ao majestia que foi aquilo é meu os gajos até pagam um empregado para servir com a festa exato exato é uma distinção mas depois tu ias perder a tasca ias perder o gajo o gajo da tasca que te vem com que te faz a prova de jovem a fazer a conta na toalha a gente a certificação está a acabar com a tasca 14, 15, 27 são 75 euros isso não é justificação é prova de jovem não há 4 euros não há nada a 4 euros aqui nós não estamos a falar do teu período eu fui uma dessas no outro dia é ótimo nós fomos uma dessas há 10 dias gravámos o episódio que saiu hoje vou por aqui saiu hoje vou por ali a 4 e o gajo de Disney pronto é como quiser ler de cima para baixo e de baixo para cima é igual ia-se perder isso ia-se perder tantas coisas boas tantas coisas boas ia-se perder muita coisa boa que eu odeio neste momento coisas que me irritam que na altura ia deixar de haver ia sentir falta ia sentir boa falta se calhar ia haver revivalismos é isso vamos a um café uma tazca dessas era uma cena vintage era tazca gourmet passavas para o nível de liberalização em que tu podias assinar um waiver dos teus direitos enquanto cidadão para ir àquela tazca comer comida não higienizada tipo a tazca estás a ver? era assim tipo falta de higiene uma cena tu olhas para um sistema isto é nada nem ter luz por exemplo McDonald's há determinadas áreas que têm de ter x watts de potência e de claridade está altamente regulamentado ah tazca a senhora sabe lá o que é que está a fazer agora até desinfetares mas não por causa do Covid mas eu tenho a saudade daquela unhaca na sopa pronto é isso que eu estou a dizer isso sendo ilegal mas nesta economia de futuro existindo mediante a tua aceitação dos teus quando vais pedir um gelado tem este ele está procurando a Iarca e vês lá duradinhos e uma couve lá para o meio mano eu quando estive na Moldábia aconteceu uma coisa engraçada sobre comida que eu num dia saí para uma porta diferente do hotel quando és de férias depois de trabalhar você também vai aprender sim eu saí para essa porta e vi bueco gomelos no chão e eu porra aqui há bueco gomelos cheguei entrei para essa mesma porta não havia gomelos os jantar eram gomelos raparam os gomelos todos daqui e eram bons gomelos atenção não eram menores sabia alcatrão no futuro pode acontecer estás num trabalho o que é que me apetecia comer um frango assado e mandas para casa o teu smartphone o robô receio é bonífico já que há frigo já fazem isso vê se tem os ingredientes eficientes ou não mas não te prepara a comida mas pode ser um robô que tira põe na bíblia ou então manda um sinal para o teu carro tem falta o teu carro vai ao supermercado está todo automatizado põe aquele desconto até no teu cartão não não é o teu carro que vai é um robô que vai há um carro que vai lá e leva-te a tua casa porque depois pode ser mesmo carro ou não não interessa é uma rede pública que está sempre em circulação por exemplo eu imagino é uma gareja abandonada numa cidade uma concentração de carros para se revolucionarem contra as pessoas estamos fartos deste abuso a sacar deste abuso há um filme que é assim que os carros têm vida própria que é o Allie Motors está aqui a gente fala o Carlos mesmo da Disney que frisca é uma queen ou aquele do Beatles é o Beatles que fala o Herbie o Herbie não é imensas merdas mesmo fotos centrais mini centrais de camionetas de camionagem que no fundo é um parque de estacionamento que me usa de carro vamos dar um copo esteja aqui eu vou no Mara ao Porto vamos ali na eficiência exato ou o GiraSol até mandas o sinal queres ir e ele teta-se há mais gente àquela hora quer ir qual é a discoteca que estava até mais no sistema inter-eficiente não tens estacionamento percebes é tipo um carro entra faz e depois só está fora o tempo suficiente para carregar e depois volta e está a andar o tempo quase todo parar não faz muito sentido parar só faz sentido como humano e aquela expressão como o carro bebe bué poderia ser um carro mesmo que bebia bué e os cães e os gatos que atravessam a rua imagina tu o que é que tem os cães e os gatos se não há paragens não há paragens é que eles calculam a cena sim sim não há paragens é para estacionar tipo o taxista que está na praça de táxis deixa de existir porque o carro está sempre em circulação eu gosto de taxistas eu sou a única pessoa neste país eu gosto de taxistas eu entro no táxi e começo a dizer mal ao Uber já sei que ele a seguir não me vai burlar não vai não ah sim mas isso é se tu tiveres que apagar num táxi agora se tu tiveres que apagar num táxi um Uber apanhas um táxi eu não andei muitas vezes de Uber mas o Uber é muito mais além de ser muito mais seguro mas eu não moralizo porque eu acho que as posições políticas é difícil moralizar este exemplo que ainda há pouco tempo estive a falar com uma pessoa que foi eu entro no Uber muitas das vezes à noite bêbado poder de bêbado e chego à beira do bacano faço assim uma festinha na orelha e digo é para casa que ele sabe o que é para casa está ali na minha casa estás a ver e vou a dormir a viagem toda se eu fosse geija e eu não podia dormir a viagem toda quer dizer eu podia não sei mas não ia porque é aquela coisa da segurança não é? mano se houvesse um carro que tu vásse a casa estás a ver? tipo tanto homens como mulheres iam sentir muito mais seguros porque não é uma pessoa e tu estás vais para casa e pronto acho que até no geral era mais fixe de se estar obviamente o carro podia ser é violador e um caralho e um serial killer se tivesse consciência ok mas o carro não tem consciência e será que vão deixar de superar o balão? vão acabar nas operações de top a menos que tu estejas a destruir o carro e o carro automaticamente avisa a polícia que está a ser danificado e a polícia aparece mas isto já acontece? exato isto já acontece? acontece? não é se partir o carro mas há modelos de carros não é só da Tesla mas que há que se sentem em um acidente que estão a ser roubados ou isso também se sentem se percepcionam que estão a ser roubados alertam as autoridades ou imagina o dono bêbado achando o carro sim ou imagina imagina quando tu às vezes ouves na rua um alarme de um carro porque um bêbado como ao Castro foi contra o carro estás a ver? bá 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 como se eu nunca tivesse feito isso pôr o carro a pitar eu nunca pôs um carro a pitar não nunca andaste a testar-se de pensões daí é ele a pitar exportamos isto se quiseres e agora apareceu alguém ui acho que me fizeram isso ao carro a fé é muito sempre eu não fiz nada de mal ao carro foda-se aos carros nada mas por exemplo o piolho sabes que o piolho tem robôs a servir mas isso pode ser uma experiência diferente podes ter pessoas na mesma ilha ou o robô também é mal encarado podes ter pessoas faz piar os robôs e depois é olha cria um filho e o robô cria já não cria e começa a terrorizar-se mas os robôs todos os robôs todos a terrorizar-se e é aí que começa a guerra civil entre robôs e pessoas os robôs com os robôs com um lápis biónico na hora apontar-se e ia haver classes entre robôs automaticamente classes sociais porque o robô e connosco castelos desenvolvessem uma mentalidade de grupo e depois iam conflituar connosco e aí é que a humanidade se unia finalmente portanto é um corpo bem que a humanidade se une antes disto o Aristóteles dizia que só ia acabar a escravatura quando os tiares andassem só a dizer os tiares os tiares para fabricar linho fiar eu sou do baldoado mas eu não tenho um tiare um tiare um tiare para fazer tapeçaria tu é surpreendido como é que o Chico sabe essas merdas ao invés de uma vez tínhamos um programa num frigorífico e o Chico disse lá o que é que era eu mas disse como é que percebe frigorífico estou surpreendido todos os dias ainda pronto o tiare é uma é uma é uma ferramenta aliás eu gostava eu gostava eu gostava um dia a criar uma cerveja artesanal ali do baldoado e chamar-lhe tiare ui ui já estou a dar a ideia corta senão depois copia ok se quiseres não 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 pode estar que o Ashnabook é um bom nome tiare pronto mas o Aristóteles dizia isso que a escravatura só acabaria quando os tiares começassem a andar sozinhos e ele não estava a antever a revolução industrial mas a revolução industrial mesmo assim precisa precisar precisar operar claro mas é uma pergunta é se a pergunta que se pode o que se pode fazer é se se de facto os tiares a andarem sozinhos que é quase todas as atividades económicas e não só serem operadas por robôs se vamos para o é o apocalipse ou então podemos ser filósofos podemos ser filósofos porque o Aristóteles dizia que o filósofo não podia trabalhar porque se estivesse ocupado que o trabalho braçal não tinha libertável energia nem tempo para poder para poder refletir houve pode ser filósofo pode ser artista pode ser entertainer pode ser amigo pode ser cuido se não se tem consciência também podem ser filósofos também podem e se calhar vão ajudar-nos muito se calhar vão ajudar-nos muito em vez de nos destruírem é porque era retórico porque a cena que nós temos na cabeça é que por causa do porque é que nós somos tão etnocêntricos achar que eles queriam nos bater se nós criarmos os nossos filhos não é nos vão querer bater é porque nós somos uma merda mesmo é isso é preciso revêmo-nos revêmo-nos criadores não estamos a criar o nosso próprio predador sim não precisa ser o nosso predador é isso dos aliens a ideia dos aliens é que vêm achar quando chegam nos filmes chegam à terra e falem tudo e vão querer conquistar-nos porquê um filme muito fixe sobre aliens é o Arrival yes spoiler alert Arrival que é a questão da linguagem e não é nada disso e não é nada disso porque os aliens são quase sempre nem percebes muito o objetivo dos aliens percebes percebes que eles estão a estudar aquele povo não sim o Arrival é daqueles dois octopos gigantes não não são uma linguista lá dentro sim são aqueles que nem os gestos percebes sim my name is e depois estão a ler mas depois a linguagem eles não têm tempo então estão basicamente avisar a humanidade que vai ter que aprender aquela linguagem para os ajudar eles estão a pedir ajuda pois foi pois foi porque nos filmes os E.T. são quase e depois foi estava a confundir pois foi que até a gaja entrou dentro da cena branca e percebeu que é que ele era uma linguagem os E.T. são quase sempre antropomórficos há sempre algo que em todos os anos 80 o alien verde eram bípedes tinham olhos tinham dois olhos o nariz uma boca dois braços dois pés mas é uma maneira de imaginar só que a ideia é mesmo essa pronto imediatamente é um inimigo somos nós a utilizar o nosso mas isso é o que acontece connosco que é tudo que seja diferente de nós e tem a capacidade intelectual é inimigo é o que eu estou a dizer é um grupo que seja que tu vejas como um inimigo há de haver começamos a falar do Afeganistão exatamente mas sim tu está a ver a religião com o Afeganistão aliás a pergunta tu não tenho a religião faz parte da cena dos bacanas isto é full circle esta conversa porquanto tu me fizeste uma pergunta que tu disseste pensa numa lembras antes estávamos a preparar este podcast e ele disse pensa numa pergunta que gostasses de ver o mundo como é que gostavas de ver o mundo eu por acaso pensei no mundo sem religião não havia religião tudo que seja merdas religiosas mas depois não havia na mesma de todas toda a religião acabava não havia na mesma micro religiões acabava eu vejo as pessoas a transportarem Deus e os mandamentos e um critério exterior que diz que é o bem o mal o sentido por pequenas coisas o pessoal que vai ao ginásio isso aí não são cultos religiosos o pessoal que vai ao ginásio o pessoal deve ir ao ginásio mas alguma malta não mas fala falamos de religião em termos de acreditares numa força superior numa entidade divina acho que é isso que o Castro está a dizer não é? pronto é destruir toda a espiritualidade de várias minhas pessoas por exemplo a minha mãe é muito católica e ela disse-me que um dos maiores ensinamentos que a religião cristã nos deu e tu falaste que foram os 10 mandamentos não matarás não cobiçarás não isto não aquilo pronto e isso aí é bom senso eu não preciso que um gajo escreva numa tábua tornou-se bom senso não é bom senso há 3 mil anos atrás não podias matar que era crime mas há 5 mil era diferente está bem mas há 5 mil não havia Cristo percebes? num mau man não vem de há 5 mil mau man já quando apareceu já existia civilização mas os 10 mandamentos também são anteriores a Cristo sim são anteriores mas é numa altura civil e nacional onde havia crime não precisas que alguém diga isso como há agora sim como há agora como havia essas normas é que eram diferentes mas é bom senso é parte do bom senso o bom senso é um conceito completamente vazio é vazio? é bro porque é que o bom senso para ti é diferente para outra pessoa? é diferente para mim é diferente para o Bess é diferente para ele é ainda mais diferente para o moldável eu gosto mais do termo razoável mas mesmo assim implica sempre a tua subjetividade é tipo a cena de ninguém matar estás a ver? não era evidente há alguns períodos porque imagina se tu começas é bom senso era assim que já estou a perceber sim sim pronto está bem também está feito fecha o calço bate na mesa bem mas isto é a propósito das religiões e do full circle para o afeganistão pensando no lado da crença e da maneira como eu sou descrente porque acho que são tudo fabricações humanas eu também concordo a crença que os talibans têm de que aquilo é palavra divina de uma entidade superior porque a tem pode ter sido enviesada de textos mas é genuinamente aquela visão dele por isso é que sobreviveram tanto tempo por isso é que resistiram tanto tempo porque têm uma crença gigantesca naquilo porque se dá o bem e o mal em termos absolutos em termos objetivos enquanto que a moral e a ética é subjetiva é difícil definir uma coisa é definir a relva é verde o mundo diz-te se a relva é verde ou não agora o que é o bem e o que é o mal tu olhas para o mundo e o mundo não te diz é na tua relação entre a tua subjetividade e o mundo podemos todos concordar isso é um relógio exatamente mas há um critério exterior que diz que isto é um relógio que diz o bem é isto porque há aqui Deus que é a suma bondade a suma verdade e a suma potência que sei então isso é altamente persuasivo eu estou a dizer há 5 mil anos atrás quando se queimavam virgens porque faltava comida e mandavam-se virgens para o fogo mulheres neste caso sim naquela altura para eles era uma coisa boa não estavam a fazer mal a ninguém não eu não estou a legitimar o que eu estou a dizer hoje em dia é um bacana se tu fizeres mal a alguém sentes-te culpado mas naquela altura se calhar não mas se eles sentem que aquilo que estão a fazer é o sumamente bom porque há um há um há um critério o critério absoluto que dito que o bem é o mal é uma divindade mas é como e diz-te que aquele é o ato correto já não sentem já não sentem remorso no antigo testamento qual é que é o personagem que que é testado que Deus Deus manda matar o filho é o sim sim ele sofre na mesma mas ele sente que aquilo é o que ele tem a fazer porque ouviu diretamente a voz divina neste caso é um filósofo que é o Kik Gard que ele Gord sabes que se pronuncia Gord é disse um uma filósofo pois é dinamarquês ah não não mas não é a esfera religiosa a esfera ética a esfera estética e ele diz é como se fossem três campos distintos aquilo que o Abraão fez aos olhos é ética completamente errado mas aos olhos da religião era o certo e da estética não sei e onde é que eu estava já não sei isto tudo na 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 no manicaísmo bem e mal e e se tu és um déspota e queres arregimentar seguidores arregimentar pessoas para estarem contigo para te seguirem para cumprirem as tuas ordens a religião torna-se um instrumento poderoso consegues se consegues pegar num texto religioso e dar uma interpretação que vá ao encontro dos teus interesses de tirano e se consegues se consegues convencer a população disso isso dá uma força dá uma unidade dá uma coesão mas não é controle na realidade que poucas coisas dão acho que os três concordamos com isso o poder secular é mais dificilmente dará não é? mas não sei eu por mim era juntar Cristo Allah o Aganesha o Buda tudo numa parede e um tiro na cabeça e ficava atenção que o Buna o Buda o Buda temos aqui um Robsbier não tipo eu não mas eu respeito eu respeito a pessoa não eu respeito as pessoas tapar os chantes com vendas preta não mas eu sou por acaso eu tudo aquilo que seja e eu fiz isto por eu tive uma religião eu tive uma educação católica eu fiz as duas comunhões comprei uma bicicleta e tive uma aventura que de mim beijaste por padre na boca como eu também se calhar beijaste por padre na boca eu beijei fiz tudo mas não sei mas os teus pais são crentes sim imagina tipo os últimos atentados que houve foram todos seja seja nos Estados Unidos seja na Europa seja na Oceania é tudo em nome de uma religião não é bem assim não é? os atentados da Ieta não estou a falar dos últimos anos que houve mas é aquilo que tu classificas como atentado há muitas coisas que são atentados há muitos atentados terroristas antes do ano de setembro sim e depois imagina é a tua leitura sobre o tema atentado é uma caracterização jornalística percebes não é não é uma definição de um acontecimento acontece por exemplo no Sudão que está em guerra há muitos anos há ações que poderias caracterizar como atentado ok percebes sim mas a parte a parte religiosa já está lá muito colocada nessa parte da narrativa as outras não olha o Anders Breivik foi um atentado mas poderia ser um serial killer na Matrix podia ser só um Neo sempre estou a perceber não sei mal estou a perceber mas acho que todos os ditadores gostam em regimes mais totalitários gostam sentem que precisam de controlar a verdade o que é que é a verdade claro e a religião é um instrumento portugueses do mal pois e a religião é um instrumento poderoso até esse senhor que tu embocaste também começou a usar a religião do nada do nada sentiu que foi Jesus que lhe me tomou na cabeça há uma entrevista e é do Observador a entrevista em que a primeira pergunta que ele faz ao André Ventura é o senhor disse aqui que Deus confiou uma missão quando é que isso aconteceu? pois foi antes de acabarmos eu tenho que dizer isto eu vi hoje uma das coisas mais hilariantes por causa de que nós estamos a falar lá fora das autárquicas que existem estes tesourinhos que as pessoas não fazem por mal agora dizias se quiserem ter acesso à nossa conversa antes de estivés lá fora escrevam o Patreon sejam patrones já repás nem pedimos like existem aqui o PSZ tem duas aqui o o Ben Areias depois temos aqui são duas mulheres uma chama-se Maria João Albuquerque e a outra chama-se Joaquina Domingos a Maria João Albuquerque é candidata à presidente da junta de freguesia de Matança ok a Joaquina Domingos é candidata à presidente da câmara municipal de fornos de Algodres 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 o slogan é fornos para todos e embaixo todos pela Matança Matança para todos eu achei isto mas estão juntas num cartaz não se for Raminhos será que não é montagem mas é uma freguesia que era balde cabras sim mas isto faz verdade são cabrões é? e quiseram mudar e na reportagem acho que era da TV apareceu lá um balhote pessoal revoltado com a mudança e balhote assim caboei eu sou o cabrão sou o cabrão até morrer mas é só problema de definir o nome do outro por ele não é? olha isso é que me diz eu não fazia ideia disso claro que ele é cabrão quem se identifica como cabrão de Vila das Cabras quer ser cabrão que sei quem se identifica como cabrão em outras esferas da vida também pode ser e não pode ser tipo as palavras como é uma palavra que são homónimas exato era isso que eu queria mas eu não sabia eu queria mesmo eu estava a pensar nesse nome não é isto não é isto eu fiz assim e já apareço também ele ali mas ele já é estávamos com quanto tempo? uma hora e trinta e sete e foi mais um este mal até para a semana muito obrigado Rajão obrigado posso dizer-lhe para voltar ou nem por isso? podes eu dou dá permissão não podes vai já a qualquer merda que vai acontecer vamos ter que falar sobre isso com uma pessoa obrigado Rajão espero que voltes num futuro breve alguma declaração final após a matança para todos muito obrigado isto da matança para todos tem que ver com aquela alusão dele à revolução francesa há bocadinho sim anyway e fornos matança na guerra mundial por aí mas pronto gostei muito também Rajão de te conhecer foi um episódio muito engraçado e espero ver para cá não num futuro muito próximo senão também é chato mas num futuro daqui a meio ano tem que haver assim mais alguma coisa no twitter ou não ou não deixa só de te lembrar o senhor é um artista que eu gosto muito de trabalhar na internet e pronto acho que aí soubesse alguma coisa a dizer comportes não tens só isso? ah outra coisa antes fecharmos sim nisso não é queríamos só agradecer queríamos só agradecer no nome da equipa mesmo porque pronto houve um sorteio e vai sair no patreon futuramente o resultado o resultado que foi o pé da coelho que ganhou e nós ontem fomos entregar-lhe o quadro e ele ofereceu-nos isto é um programa com passa para tu ofereceu-nos este este quadro também com passa para tu e vai ficar aqui no estúdio porque pronto nós gostamos de mimar os nossos os nossos ouvintes eu ia desminar não era isso de mimar os nossos ouvintes não é isso mas ele é patrono é patrono do senhor e dos bons já estás a caracterizar as pessoas é o chamado patrono do belo e pronto é o Matia Mená é o Matia Mená exato comporta-se